Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 16 ao 40. E assim nos conta Paulo, na Palavra de Deus. Estávamos indo para a oração, quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um Espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Os patrões da jovem, vendo perdido a esperança de lucro, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal diante dos chefes da cidade. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram, Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. À meia-noite, meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando? Não. Estavam murmurando? Não. Estavam amaldiçoando quem os agrediu? Não. Estavam revoltados contra Deus porque são homens de Deus, estavam servindo a Deus, fazendo as coisas do Senhor, pregando a palavra, ajudando as pessoas, e agora eles estavam lá rasgados e machucados porque esses açoites abriam a carne, abriam feridas. Estavam revoltados? Cheios de ódio? Não. Estavam cantando, orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abrirem e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a casa fizeram festa. Fizeram festa porque passaram a crer em Deus. Quando amanheceu os magistrados enviaram à prisão os oficiais de justiça ordenando ao carcereiro solta esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo os magistrados mandaram soltar-vos portanto podeis sair e ir embora em paz. Mas Paulo mandou dizer fomos açoitados em público sem nenhum processo fomos lançados na prisão sem levar em conta que somos cidadãos romanos e agora nos mandam embora clandestinamente de modo algum que os magistrados venham nos soltar pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados e ao saberem que se tratava de cidadãos romanos ficaram alarmados e foram conversar com eles e os soltaram pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão Paulo e Silas foram para a casa de Lídia a encontrar os irmãos os encorajaram e depois partiram. Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Só sabe o que é o poder da oração quem reza Enquanto nós não fizermos a experiência de louvar a Deus no meio das nossas tribulações essa leitura não vai passar de uma historinha para quem não experimentou sempre sobre aquela suspeita será agora vá e pergunte a alguém que vive essa experiência se na cabeça dele no coração e na experiência dele você tem alguma dúvida gente a oração é poderosa demais da conta é poderosa para fazer a vontade de Deus resplandecer diante dos nossos olhos tem gente que confunde oração a Deus com mágica por isso se decepciona e se frustra tem gente que acha que oração é dizer abracadabra e as coisas se mudam como ao bel prazer da sua mente eu imaginei eu falei as palavras e aí acontece isso é feitiçaria isso não é não é cristianismo isso não é oração e se alguém te ensinou a rezar assim se afaste e abandone essa prática porque ela inclusive ofende a Deus a oração é abandono confiante nas mãos de Deus é trazer Deus pra dentro daquela turbulência na qual nós entramos é trazer Deus pra dentro da tribulação é se aliar com Deus na dificuldade sabendo que a vitória virá pelo nome do Senhor que nos prometeu que o faria e tudo se faz conforme a vontade de Deus e não a minha Deus ouve a minha súplica Deus vê a minha necessidade mas nós precisamos dar a Deus a liberdade de ser Deus de ser mais do que nós de fazer o que nós não sabemos fazer de fazer o que nós não podemos fazer imagina que absurdo seu filho num momento de perigo sob risco de morte te pede ajuda porque ele entrou numa enrascada está lá se matando justamente por causa da imperícia da imprudência da inexperiência e até mesmo da estupidez pede a sua ajuda na hora que você vai ajudar ele começa a te dizer como é que você vai fazer foi justamente esse tipo de ideia que botou ele naquela furada e agora ele vem depois de ter te pedido socorro dizer pra você como é que você vai ajudar não, peraí calma aí e esse exemplo que eu estou dando ainda é muito raso diante do que nós fazemos com Deus nós queremos dizer a Deus como é que ele vai nos salvar meu amigo minha irmã vamos ó palavra do dia pra nós a humildade é o primeiro degrau pra sabedoria vamos ter sabedoria e ter a humildade de entender que nós muitas vezes nos colocamos nas situações mais difíceis por causa das escolhas que nós fazemos e vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida permita que ele seja o seu salvador poderosa oração que libertou esses homens pra que a gente entenda esta palavra o que aconteceu eles tinham saído da oração estávamos indo para a oração São Lucas é quem faz essa narrativa estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava possuída de um espírito de adivinhação eles estavam indo rezar e uma mulher que estava possuída de um demônio foi atrás deles berrando que eles eram servos do Deus Altíssimo e por que que Paulo expulsou esse demônio que estava na pessoa isso aqui não é figura de linguagem não isso aqui é assim que acontece mesmo há pessoas que ficam tomadas por certas entidades espirituais diabólicas e que manifestam esse tipo de comportamento e de força e de conhecimento que foge ao natural das pessoas não é e essa daqui lucrava com isso para os seus patrões porque ela era uma escrava e foram dias dias Paulo aguentando aquilo chegou uma altura que ele se enfadou e fez a oração de libertação e de exorcismo mais curta e mais eficaz na Bíblia depois daquelas que Jesus fez em nome de Jesus Cristo vou usar as palavras eu te ordeno no nome de Jesus Cristo sai desta moça e na mesma hora o espírito demoníaco a abandonou porque que Paulo fez esta oração porque tudo que esse espírito naquela moça queria era fazer que acontecesse o que aconteceu aí talvez você diga mas se ele não tivesse feito isso ele não tinha ido para a prisão tinha só que um pouquinho depois porque o tumulto já estava sendo criado sabe ela estava gritando era justamente para poder conturbar a situação não pense que ela estava dando testemunho não sabe quem vive esses momentos de pregação de espiritualidade já deve ter enfrentado ali na igreja alguma situação em que a pregação está acontecendo uma pessoa cai grita começa a a falar em voz alta e às vezes falando até coisas boas e falando até coisas de Deus e a gente precisa mandar a pessoa calar e por vezes até tirar a pessoa porque senão o momento não avança ele fica contaminado por aquela situação e por que que o diabo faz isso quem é que vai prestar atenção naquela palavra que poderia salvá-lo com alguém babando do seu lado caindo se contorcendo não é então Paulo dá uma ordem e diz sai dela e o espírito sai e é tão eficaz o que acontece que os patrões dela percebem perdemos ela perdeu o poder dela não vamos ganhar mais dinheiro com isso fazem uma denúncia e eles são açoitados na frente de todos e metidos dentro da cadeia em vez de ficar como a maioria revoltados afetados entristecidos dizendo nossa realmente é como as pessoas dizem servir a Deus traz muita tribulação a gente estava voltando da oração quando essa menina veio perturbar a gente a gente não tinha feito nada é difícil servir ao Senhor quanto mais eu rezo mais assombração me aparece nunca olha depois que eu encontrei nosso Senhor na minha vida nunca mais eu repeti essa oração a não ser para dar exemplo como eu estou dando agora nunca mais eu disse um absurdo desse quanto mais eu rezo mais assombração aparece é óbvio que o mal ataca quem está em comunhão com Deus mas não é a oração que faz o mal aparecer a oração é o que faz as correntes se partirem e as portas se abrirem é a oração que faz o mal se retirar porque somos de Deus o mal vem nos combater mas em nome de Deus ele tem que sair por isso não dá para ser um cristão de brincadeira nem rezar de brincadeira gente a oração não é um desabafo apenas na presença de Deus é também um desabafo na presença de Deus mas a oração é uma arma poderosa nas nossas lutas espirituais e você veja por ora ela é uma espada com a qual a gente ataca e corta por vezes ela é um escudo com o qual a gente se protege e por outras ela é o colchão no qual a gente deita essa é a oração porque com a mesma oração Paulo como uma espada expulsou esse espírito de dentro desta menina e com a mesma oração ele foi protegido por Deus naquela noite você percebeu toda a reviravolta aquele que foi dado para prendê-los que usou de crueldade com eles prendeu no fundo o carcereiro gente o carcereiro foi mal ele foi cruel ele trancou eles no fundo da cela dois homens desarmados rasgados açoitados cheios de feridas sangrando numa terra que não era deles não tinha necessidade de pôr no fundo da cela fundo da cela é igual porão é o pior lugar que tem é o mais sujo é o mais sem ventilação é o sem luz foi lá que ele pôs eles num lugar que para você sair você tem que passar por várias outras portas e ainda depois de todos machucados nem dormir direito eles podiam porque prenderam os pés deles num tronco e nessa condição esses homens cantavam rezavam e louvavam a Deus e a sua oração provocou o que aconteceu eu não tenho dúvidas disso a oração de Paulo e Silas provocou o que nós vimos nesta palavra e quando as celas se abriram e todas as correntes se soltaram não é porque quem acha assim não, mas um terremoto né o terremoto o terremoto justifica as celas balançarem saírem de esquadro e as portas se soltarem mas as correntes se soltarem do tronco não justifica não irmão é e quando o carcereiro viu que os prisioneiros estavam soltos os que ele pôde ver ele entendeu que tinha gente que tinha fugido e pegou a espada para se matar porque o castigo dado pelos romanos a um carcereiro que permitisse a um preso fugir sobretudo por ter cochilado era preferível que ele se matasse e Paulo salvou a vida desse homem esse homem entendeu que o que aconteceu foi uma intervenção divina não foi só gratidão porque se fosse só gratidão ele tinha beijado os pés de Paulo tinha soltado as correntes dele e mandado já estava solto tinha aberto o caminho e dito foge eu vou fugir com vocês se fosse gratidão era isso não não esse homem caiu aos pés deles e disse o que eu preciso fazer para aceitar a salvação que vocês estão pregando e Paulo responde o que eu digo a você nesse momento a resposta de Paulo é uma palavra de Deus para a sua vida nesta hora crê no Senhor Jesus e será salvo tu como também todos os de tua casa como Deus vai fazer isso gente eu não sei mas eu tenho absoluta confiança nele de que ele vai cumprir esta palavra na minha vida porque ela não é uma palavra de Paulo ela é uma palavra de Deus e eu tenho certeza por uma fé uma certeza de fé que o Senhor vai me salvar apesar de tudo que eu faço para dificultar a minha salvação porque olha não tem ninguém que trabalha mais contra a salvação da gente do que a gente mesmo Deus há de me salvar apesar de mim eu tenho essa confiança e confio que não salvará somente a mim confio que ele salvará a minha família porque ele prometeu na sua palavra Márcio o quanto você acredita nesta palavra com toda a minha vida com todas as minhas forças eu verei esta palavra acontecer na minha vida se eu não abandonar nosso Senhor Jesus Cristo e quando eu digo sim não é porque eu quero não quando eu digo sim é que eu sei o perigo que eu sou mas diante do perigo que eu sou eu me eu me desmantelo diante do Salvador que é Jesus tenha confiança tenha confiança em Deus use o que Deus te deu que é a oração para enfrentar todas as situações situações desesperadoras como você tirar a vida de alguém por meio de um acidente um acidente mas você imagina tudo que isso seja ontem eu recebi um áudio de uma pessoa entre lágrimas agradecendo a força que recebeu de Deus no sorrindo para a vida através da palavra que o sustentou porque uma prisão que tinha sido decretada foi revogada em relação a ele e ele estava emocionado esse homem e entre lágrimas ele agradecia porque a oração ela é capaz de mudar todas as coisas gente a oração ela é poderosa em Deus mas ela é uma luta aquilo que nós falávamos da live não é só da live da live não do aprofundamento não é porque é um aprofundamento em qualquer tema é porque é um aprofundamento de oração é um aprofundamento da vida em Deus é um aprofundamento da sua amizade com o Senhor que é o seu Salvador e o que dizemos desse aprofundamento dizemos da oração ela é uma luta rezar é lutar como é que a gente pode explicar a dificuldade de rezar a gente que gasta o dia inteiro falando mais do que deve falando porcaria fazendo fofoca contando às vezes mentira sabe manipulando as pessoas escolhendo a dedo as palavras para convencer os outros a fazer o que a gente quer você imagina a energia que isso gasta mas espontaneamente dizer diante de Deus no momentinho de oração aquilo que a gente precisa isso nos custa você nunca fez essa comparação para ver porque que o algo que é tão fácil nos custa e algo que é penoso e difícil como a gente seduzir uma pessoa a gente faz com empenho e facilidade porque existe uma luta que você não enxerga minando a sua vida de oração uma vida que não é de oração que não tem oração é uma vida emperrada tem aspectos da vida da pessoa que ela não vai se desenvolver se ela não se unir a Deus por meio da oração então não importa qual seja a sua luta o seu primeiro combate passa pela oração a vitória é sempre possível para quem luta o que que você precisa fazer lutar não tenho armas não tenho meios não tenho ninguém por mim usa o que você tem reza e se já rezou reza mais com mais fé com mais força com mais intensidade com mais constância e você vai ver que a primeira transformação que vai acontecer dentro de você no seu coração e a segunda que vai acontecer na sua maneira de rezar não tem outro jeito a gente aprende a rezar rezando como uma pessoa que maneja uma arma aprende a usar manejando não tem outro jeito você não vai aprender a usar uma espada assistindo filmes na televisão ou vendo um manual de instrução num livro se você não pegar uma espada você pode estudar todos os livros sobre de espadachins do mundo que o dia que você pegar uma para lutar com alguém você vai tomar um pau que você não imagina que só tem um jeito de você aprender tudo na vida é assim fazendo não tem outro jeito às vezes a gente se desculpa nas escolas nas faculdades gente escola é boa faculdade também quando presta porque hoje tem muitas que olha é melhor passar longe é bom mas o que faz você aprender de verdade é fazer conversa com uma pessoa que se formou aprendeu muita coisa na faculdade mas não usa quase nada ela aprende de verdade quando ela vai fazer agora tem claro tem faculdade que ela é indispensável mesmo entende um médico não tem como ele aprender fazendo vai matar o paciente não é mas a grande maioria das vezes a faculdade ela dá um preparo para a pessoa para que ela comece bem mas é na prática que você vai aprender na faculdade da vida e a oração também é assim mas a oração ela é poderosa para nos libertar então não tenha medo de lutar pelo que você acredita em vez de você desistir como você estava pensando fica firme e começa a lutar mas uma luta que não faz violência às pessoas uma luta que faz violência à opressão que envolve aquela situação será que em vez de você ir para um divórcio não seria melhor você lutar contra esta opressão que envolveu sua família será que essas nuvens não podem se dissipar pela força da oração só tem um jeito de você saber sabe como fazendo fazendo não tenha medo gente nós não vivemos em função do medo quem crê em Jesus não é porque não haja perigos não é porque não haja situações que realmente nos fariam tremer até tem gente que não gosta quando a gente fala dessas realidades espirituais porque tem medo delas e elas realmente afetam a vida da gente e tem a sua cota de perigo mas nós não nos deixamos abater pelo medo não é porque esse perigo não exista é porque o Senhor é quem defende a nossa vida se você é de Deus é o Senhor quem defende a sua vida e quem não é de Deus Márcio Deus não obriga a pessoa a receber a proteção dele tem gente que se coloca fora da proteção que Deus oferece até tem uma situação que é muito interessante para a gente ver como foi que o demônio tentou Jesus numa situação provocando para ele uma ocasião de suicídio disse para ele se você é o filho de Deus e aqui atrás dessa palavra filho de Deus você pode substituir por algumas coisinhas que não vai ser heresia não sabe se você é amado por Deus se Deus realmente cuida de você se é verdade que as promessas dele se cumprem na sua vida se ele realmente te designou para uma missão e te deu uma autoridade lança-te daqui abaixo desse monte desse penhasco e aí o diabo vai e usa a Bíblia porque está escrito que ele mandará seus anjos para que tu não tropeces o teu pé em alguma pedra e Jesus responde também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus você sabe por que gente Deus não prometeu nos ajudar quando nós fazemos o mal contra nós mesmos e quando nós criamos ocasiões para nossa destruição ele prometeu nos ajudar quando nós temos uma vida de piedade temente a Deus fazendo o que deve ser feito e quando você procura viver bem a sua vida fazendo o que é certo ainda que você despenque de um despenhadério aí a promessa está valendo para você que ele mandará os seus anjos para que os seus pés não tropecem em alguma pedra é a confiança no bem é a confiança no amor é a confiança na divina providência que nos faz avançar na nossa vida apesar dos riscos tem risco tem risco quando eu fui para entrar na canção nova meu pai falou para mim assim você vai se dar mal você é jovem você não fez um pé de meia você não tem dinheiro você vai entrar nessa comunidade não é Deus te livre de casar de ter uma mulher para você sustentar para você ter filhos que dependam de você é uma pessoa muito irresponsável ele estava preocupado comigo eu não tenho nenhuma mágoa disso mas eu estou usando as palavras dele para você entender é uma pessoa muito irresponsável um homem que casa com uma pessoa tem filhos e não tem segurança de um salário no final do mês não tem uma conta bancária meu pai estava errado aos olhos humanos ele não estava por uma sabedoria e uma prudência humana ele estava certíssimo e tudo que o meu pai falou foram riscos reais que eu enfrentei no dia a dia mas por causa da confiança em Deus no seu amor e na sua divina providência eu avancei apesar dos riscos vamos fazer 25 anos de casado nunca faltou nada para minha esposa o senhor nos sustentou em todas as nossas necessidades para além do que precisávamos para além do que merecíamos criamos os nossos filhos educamos os nossos filhos muitíssimo bem um deles já está formado já tem autonomia o outro mais dois aninhos e está formado também e não aconteceu nada daquilo do qual meu pai me avisou ele não me amaldiçoou não jogou praga ele estava me dando um chacoalhão e dizendo eu sou seu pai estou preocupado com você isso que você está fazendo é arriscado demais e o papai tinha razão só que eu tinha uma experiência que o papai não tinha a experiência de um Deus providente que caminha ao nosso lado e nos ajuda na hora da necessidade não é antes não é depois não chega adiantado e nunca chega atrasada a providência de Deus chega na hora certa por isso que a gente se borra de medo porque a gente quer ter a segurança antes sabe porque a gente quer ter a segurança antes porque a gente não confia que na hora o Senhor vai nos segurar essa confiança é que chama fé e não tem a ver com sentimento porque quem confia ainda que se borrando de medo avança e porque avança verá que o Senhor não falhará as portas se abrirão e as correntes se soltarão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo então por essa razão meu querido minha querida nem as tribulações tiram a nossa alegria você acha que tribulação tira a minha alegria não tira não mais um dia já tirou mas desde os meus 14 anos tribulações perseguições incompreensões isso não tira mais minha alegria porque eu sei em quem eu coloquei minha confiança meu Deus é o meu juiz meu Deus é o meu advogado meu Senhor é o meu defensor nele eu confio então em meio as perseguições hinos de alegria cantarei ao Senhor desafio louco vou te falar acordar de manhã cedo e ouvir uma dessa e no meio do fogo as vezes com a vida em chamas alguém falou para você assistiu sorrindo para a vida porque ia ter uma palavra de Deus para você e aí você liga dá esse voto de confiança e a pessoa te manda cantar no meio do terremoto da sua vida sim Senhor sim Senhora hinos de alegria cantarei ao Senhor enquanto o mundo desaba e pega fogo vamos fazer como aqueles jovens na fornalha vamos ver o que é mais forte se são as tribulações dessa vida ou se é o louvor a Deus e a oração faça a experiência mas faça de coração sincero não faça como Satanás falou para Jesus se lança daqui para ver se os anjos vão te segurar reza para ver se Deus vai te atender louve para ver se isso aqui se cumpre não louve sabendo que se cumprirá avance confede que o Senhor te cuidará tenha confiança pague o preço mas pague do fundo da alma pague do fundo do coração não seja medíocre não seja mais ou menos se é para confiar vamos confiar para valer e eu te digo que a sua vida nunca mais será a mesma nunca mais nunca mais ao tomar essa decisão você terá mudado a sua vida para muito melhor a tal ponto que certas coisas vão perder valor para você coisas que você achava que era tão importante não serão mais então nós devemos nos cuidar meus amigos minhas amigas para que a dureza das provas porque é duro sofrimento da vida é duro ser magoado é duro ser traído é duro ser ofendido por alguém que você ajudou a vida inteira é muito duro sofrer a ingratidão das pessoas é duro ter que se despedir pela morte de alguém que você ama é duro as perseguições as injustiças isso é duro demais mas nós devemos cuidar para que a dureza dessas provas não roube a nossa confiança nem apague a nossa alegria porque mesmo em meio aos sofrimentos eu tenho confiança nós somos alegres porque nós confiamos em Deus nunca pense que aqui no Sorrindo para a Vida a gente chega aqui sorrindo brincando porque a nossa vida não tem problemas porque sobra facilidades para nós porque a gente é alienado não pense isso não aliás eu faço um convite quem acha que é assim vem viver a coisa mais fácil do mundo faz caminho entra para a Canção Nova e vem viver o céu que você acha que é entende a minha vida era muito mais fácil antes de eu entrar na Canção Nova dentro da Canção Nova experimentei dificuldades que eu nunca pensei que eu ia experimentar na minha vida mas eu nunca perdi a minha alegria porque nós somos alegres porque nós confiamos em Deus e confiando em Deus eu atravessei até hoje todas as tempestades todas todas elas em tempestades que quase me levaram a vida onde a morte quase me tragou só que quase não é o mesmo que tragou eu tenho uma palavra que eu sou apaixonado por ela eu citei ela aqui nesses dias sorrindo para a vida é uma palavra que parece até que saiu daqui de dentro mas não foi estava na Bíblia diz assim quando eu penso estou quase caindo tua mão me sustenta Senhor ah que experiência maravilhosa quando todo mundo julga que você foi derrotado destruído que você está acabado como uma fênix você renasce das cinzas mas não por força própria porque o Senhor te pegou e aí você aprende que lá no Lemeá quando está quase no fim e você ainda não foi socorrido você já aprendeu que o socorro virá e não falhará aí a fé se transforma em certeza e aí a gente sorri já no início das tribulações porque a gente já sabe como é que vai ser o fim o fim vai ser bom pela graça de Deus você acredita nisso? acredito você tem confiança? então você é nosso companheiro de caminhada vamos juntos nessa peregrinação põe as mãos sobre o seu peito feche os seus olhos um pouquinho se você puder rezar alegria jorra jorra de um coração que aprendeu a se apoiar no Pai do céu apoiar-se em Deus firmar nele a nossa fé acreditar que tudo irá bem tudo irá bem porque ele está ao nosso lado deixa eu proclamar isso sobre você porque é verdade tudo irá bem todas as coisas concorrem para o bem louve a Deus tenha fé tudo irá bem porque o Senhor está ao nosso lado e saber disso é fonte de cura para nós nesta manhã o Senhor está curando você porque ele está suscitando em você uma fé que confia confia no Senhor acredita nós acreditamos porque é verdade não é para a gente se iludir Deus socorre quem conta com Ele passe a contar com Deus Deus socorre quem conta com Ele obrigado Senhor pela tua palavra obrigado porque hoje o Senhor nos abençoou grandemente suscitando em nosso coração uma fé que vence amém amém